Olá, meus amigos e minhas amigas! Como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Lística e eu tô trazendo pra vocês, meus amores, as previsões para o signo de Capricórnio pro mês de maio. Deu um pop-up aqui. Então, se você tem Capricórnio no seu mapa astral, ou se você conhece esse vídeo, conhece alguém deste signo, esse vídeo certamente é pra você e pra outra pessoa. Então, indica pra ele também. E aí, meus amores, antes de iniciar as nossas jogadas, eu gostaria aqui de fazer um convite pra vocês, pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscreverem no canal, acionassem o sininho, né, pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou é iniciado. E já considerar deixar aquele likezinho gostoso pra auxiliar no crescimento do canal e também no impulsionamento deste vídeo, meus amores. E usa pra mim os comentários aí pra me falar qual é a parte do seu mapa astral que tem o signo de Capricórnio. Se o seu signo é Capricórnio, se você tem o Ascendente, a Lua, a Vênus, ou em algum outro campo. Então, bora a gente conversar. Quero saber quantas pessoas estão tendo esse signo aí do Capricórnio, já que Capricórnio é meu oposto complementar, né? Eu sou canceriano, então bora aí ver como é que vai estar esse signo aí, porque também me interessa um pouquinho, né, pelo menos dá aquele interesse. Então, bora lá, meus amores. Vamos ver quais as experiências diárias que os Capricornianos irão trabalhar neste mês de maio. Quais as experiências diárias que os Capricornianos irão trabalhar neste mês de maio. E, meus amores, olha, Casa da Espiritualidade. E essa carta aqui, meus amores, eu costumo falar que é aquela carta que a gente precisa se abrir mesmo, né? A Casa da Espiritualidade, meus amores, ela fala do inconsciente, né, do oculto, do que a gente não tem visão, né, do que a gente não conhece muito bem. Então, Capricórnio é o mês aí de vocês se aprofundarem, de repente, em algumas questões. Até mesmo na base, né, porque não na base de religiões. Ou também no autoconhecimento, né, em vocês se conhecerem, de vocês buscarem aí algo que fortaleça as suas crenças, as coisas que fazem você, de certa maneira, andarem positivamente. Então, quando vem a Carta da Espiritualidade, a gente fala muito do oculto, né, de vocês prestarem mais atenção, de vocês manterem a fé, né, de vocês acreditarem nos momentos das coisas acontecerem. A espiritualidade, ela vem trazendo o quê? Aquela coisa, né, gente, tipo, é outra dimensão. Então, a gente tem que, de certa maneira, buscar aí conforto, né, pra gente poder seguir os dias. Então, eu vejo aí, nesse mês de maio, pra vocês, capricornianos, vocês muito crentes, né, e precisando acreditar em algo, né, buscando aí acreditar em alguma coisa, né, pra que te dê força, te dê o equilíbrio que vocês busquem aí, que vocês estão tanto procurando muitas das vezes. Então, eu vejo muito vocês aí nessa parte, né, vinculados a esse campo e trabalhando nisso, neste mês de maio, capricórnio. Bora ver aqui qual é o planeta que irá influenciar no mês de vocês, meus amores. Vamos ver qual é o planeta que irá influenciar no mês de capricorniano. Qual é o mês que influenciará maio em capricórnio. Qual é o planeta que irá influenciar os capricornianos neste mês de maio. E, meus amores, só que nem câncer, né, gente, a carta da lua, né. Vocês vão estar aí, né, bem oscilantes na parte das conexões, né, na parte aí da vida, ainda mais, tipo, colocando junto com a carta da espiritualidade, né. Então, vocês vão estar muito intuitivos também, né. Vocês vão estar muito prestando atenção na intuição de vocês, capricórnio. É aquele mês, né, que dá uma segurada na emoção, dá uma segurada aí, porque vocês nem vão se reconhecer tanto na parte astrológica, né, capricórnio. É onde a gente vê que, de repente, vocês vão falar assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Eu tô pensando em coisas que eu não pensava antigamente, eu tô dando importância para coisas que eu não estou dando, mas, gente, isso passa, tá, capricórnio. Para vocês que são tão racionais, vocês que gostam tanto de, né, da racionalidade, esse mês, talvez, a racionalidade vai dar uma pausa aí para vocês e vocês vão ter que buscar aí outra coisa, tá bom? Então, é um mês aí de vocês também trabalharem as transformações, mudarem, né. Por quê? Porque a gente fala de transformação, a gente fala da carta da lua, né, que é o que? É a mutação, é a transformação. É vocês, de repente, fazendo algo que vocês querem com mais facilidade. Então, as mudanças para esse mês de maio, elas estão mais presentes para vocês, elas estão mais favoráveis para vocês, capricórnio. Então, aproveite, né, essa energia ao seu favor, né. E também, lógico, sabendo que isso pode, sim, lhe influenciar, tá. Então, vamos ver qual é o signo agora que vai influenciar o seu mês e que você vai ficar batendo figurinha, sabe. Aonde você vai, tem uma pessoa daquele signo. Então, vamos ver quem pode te ajudar, né, na parte aí de signos. Vamos lá. Qual é o signo que influenciará, estará presente para os capricornianos no mês de maio? Olha que legal, signo de leão, signo forte. Legal. Por quê? Porque tem aquela coisa, né, do dinamismo, né, do fazer, da execução. Então, muito parecido com vocês, né, de não quererem ficar, sabe, nossa, que bagunça. Agora que eu olho e falo assim, gente, que bagunça. A espiritualidade, crenças, né, de vocês aí se interiorizando. As mudanças, as mutações, as emoções, vocês muito lado. E o leão, né, que falou que é da liderança, né, de vocês comandarem algumas questões, comandarem alguns impulsos, né, mostrarem para que vocês vieram. Então, eu vejo vocês muito, né, focados nessa parte. Caramba, quanta coisa, né, vocês vão estar aí, tipo, na parte da emoção, com transformações, e liderando, né, tipo, é um líder que vai se preocupar com as pessoas, que vai se preocupar com as, com partes, né, que vocês precisam aí de ser justos, né. Caramba, que bololô, hein, Capricórnio? E bora ver aqui, né, a área que vocês irão trabalhar nesse mês de maio, né. Qual é a área que vocês irão trabalhar neste mês de maio? Qual é a área que os capricornianos irão trabalhar no mês de maio? Interessante. A abundância, o se doar, né, o compartilhar coisas com as outras pessoas. Capricornianos são pessoas muito boas, né, sabem doar, sabem equilibrar bem, então, não, isso, isso, pelo que eu vejo, não será um problema para vocês, Capricórnio, né, porque vocês são pessoas muito boas, muito generosas, né, então eu vejo que isso não vai ser um problema para vocês, né, vocês vão vibrar na abundância e terão o mês de maio bem abundante. Então, isso é muito positivo. Caramba, mas pra dizer, eu não se controlo, né. Gente do céu, vou até tomar um golinho de água, porque esse mês de maio é pra vocês. E bora lá, bora pra parte da vida, né, vamos trabalhar aqui. Trabalho para o signo de Capricórnio, para esse mês de maio. Trabalho para os capricornianos, mês de maio. Trabalho para os capricornianos, mês de maio. Vamos lá. Trabalho para os capricornianos, mês de maio. Vamos ver como é que vai estar a área de trabalho para os capricornianos, o urso, a criança, o cão, as alianças, o navio, a árvore, a chave da morte, o coração e a casa. Então, vamos lá, meus amores. Área de trabalho para o pessoal de capricorniano, né, eu vejo vocês aí, obviamente, né, muito focados, né. E principalmente, focados e buscando aprender sempre, né. A carta da criança que mostra ainda vocês aí querendo aprender algo, né. Para falar a verdade, não só aprender, como também buscar, né. Vocês estarem buscando uma iniciativa de algumas parcerias, né. E eu vejo vocês até aqui, ó, buscando essa parceria mesmo, né. E essa parceria chegando na parte do trabalho, tá, capricórnio. Então, provavelmente, alguns de vocês aí estão atrás de novas parcerias e essa parceria está chegando para você, né. Vejo aqui a assinatura de contratos para o signo de capricórnio, né, coisa positiva. Também vejo aí essa parceria lá sendo muito rentável para vocês, tá. A árvore trazendo aí, né, a colheita, né, dos surtos de vocês, capricórnio. E vocês aí fechados em relação a alguns encerramentos que vocês querem fazer. Tem alguma coisa, tá, na parte profissional de vocês que vocês precisam fechar, que vocês precisam encerrar. Mas o apego emotivo é muito grande e vocês não conseguem. Isso te causa um equilíbrio, isso te causa uma lembrança, né, muito grande. E vocês não conseguem desapegar disso e vocês estão fechados com essa parte. Provavelmente, alguns de vocês podem até ser pessoas que, de repente, trabalham em dois lugares. Pessoas que têm um trabalho e têm um bico e estão sendo aí obrigadas a, de repente, terem que fazer algumas escolhas na base profissional. E não está sendo nada fácil, tá, vocês finalizarem isso. Tá na vida de vocês, tá. Pra as pessoas que não estão empregadas, né, eu vejo aí o momento de vocês precisarem amadurecer algumas questões, né. Vejo que tem amigos te mostrando aí vagas de trabalho, né, possíveis trabalhos lá pra frente, mas vocês muito fechados, né. Algum de vocês tem algum dinheirinho pra receber que vai entrar na conta de vocês, tá. Mas não é indo por trabalho não, meus amores. É alguma coisa parada, tá, referente a algum trabalho antigo seu que vai aparecer pra vocês, tá. Que vai sair, que vai ter essa movimentação e vai dar um equilíbrio, um momento de paz aí na família de vocês. Mas eu vejo que vocês precisam começar a se mexer mais, tá. Esse dinheiro aqui não vai durar muito não, meus amores. Então, é um momento aí de vocês começarem aí a abrir parcerias, né, de repente. Até mesmo vocês abrirem um negócio, né, buscarem abrir um negócio, buscarem fazer alguma coisa pra vocês. Porque vocês precisam amadurecer essa ideia, né, que é de muito foco, tá. Vejo aqui vocês precisando muito, focados no equilíbrio, fazendo coisas, né, leves na parte de trabalho, deixando a parte de trabalho mais leve, mais doce. A finalização de uma parceria, alguns de vocês vão finalizar essa parceria. Ó, o fechamento, né, de repente vocês aí abrindo uma nova parceria, né. E a chegada, né, de uma colheita. Não sei se você está fazendo a colheita, mas essa colheita tem um pouquinho de demora, tá. Vamos agora pra parte da família. Para o signo de Capricórnio. Área familiar, signo de Capricórnio. Área familiar, signo de Capricórnio. Como estará a área familiar dos Capricornianos para este mês de maio. Vamos lá. Como estará a parte familiar para os Capricornianos para este mês de maio. A âncora, o cão, a morte, a chave, o sol, a montanha, os ventos, a aliança, o livro e o ramalete. Então, vamos lá, meus amores. Eu vejo vocês aqui com a parte da família muito equilibrada. Tem alguém na família de vocês que está doente, tá, Capricórnio? Tá enfermo, né, tá em repouso. Mas eu vejo essa pessoa aí melhorando, tá. Essa pessoa aí ficando melhor. Essa pessoa tendo uma recuperação positiva, tá. Falta positiva por conta da carta do sol que finalizou a jogada, né. E vocês aí estão muito preocupados com essa pessoa, porém, eu vejo a família bem, sabe, tipo, equilibrada, com força, sabendo que as coisas vão dar certo, né. Provavelmente, essa pessoa é uma grande amiga sua, né. Vocês têm uma consideração, uma parceira, uma pessoa que você conta todos os segredos. E eu vejo aí ela finalizando um processo, né, na vida dela, mas não é fazendo passagem, tá. Porque tem a movimentação de um novo ciclo na vida dessa pessoa, tá. Vejo também, meus amores, aqui, vocês colocando em dúvida, acho que alguns de vocês estavam pensando em casar, tá, em aumentar a família de vocês, Capricórnio. Mas eu não sei porquê a dúvida tá aí na cabecinha de vocês, Capricórnio. Essa carta da montanha lá da carta dos ventos me trazem vocês, assim, com uma certa dúvida se é esse foco que vocês querem, se é esse objetivo que tá na cabeça de vocês. E aí eu falo pra vocês, meus amores, não desistirem, né, dá um tempo aí de vocês pensarem melhor, mas não desiste. Se vocês gostam dessa pessoa, se vocês têm amor, por que não tentar, né. Porque aqui me vê, né, vocês aqui fazendo assinatura de contratos, né, um aumento na família de vocês, tá. Então eu vejo essa pessoa aí entrando na família, assim, de vocês com muitas alegrias, né, a família feliz, as pessoas gostando desse aumento, é muito positivo, né. Então eu vejo aqui, ó, vocês ancorados, né, numa alegria, numa felicidade na família de vocês. Vocês tendo uma conversa, né, vocês aí conversando bastante com essa pessoa. Também não é só apenas uma conversa, né, é como se vocês, como se essa pessoa estivesse te passando conselhos muito importantes, que só ela estava guardada nela, sabe, ou nele. Eu já fiz, eita, o recomeço de uma relação, tá, aqui pode ser o encerramento de uma relação, tá, mas na hora que eu bati o olho, eu vi o recomeço, tá. Então eu acho que tem alguma relação aí que vai voltar, tá, para os capricornianos, no âmbito da família, alguns poderiam estar divorciados e vai aparecer, tá. A dúvida de uma nova chance, a dúvida de abrir uma nova porta, eita, de repente pode ter dado alguma caca aqui que vocês ficaram na dúvida de casar. E vocês tendo um foco, vocês tendo um norte, para onde vocês devem ir, qual é o foco que vocês querem tomar na parte da família de vocês, meus amores. Positivo, é positivo, não é ruim, né, não tem nada de ruim. Bora agora, agora para a parte da saúde, para o segundo de Capricórnio, como será a parte da saúde para os capricornianos. Saúde para os capricornianos, mês de maio. O cavaleiro, os peixes, a cruz, o ramalete e a âncora, olha que bom. Cão, o cão, o livro, a morte, a aliança e os ventos. Meus amores, eu vejo aqui na parte da saúde, né, vocês aí esbanjando boa saúde, graças ao bom Deus, né. Finalização aí de, alguns estavam fazendo algum tratamento, aí está chegando na finalização desse tratamento, e eu vejo vocês aí muito felizes, muito equilibrados, muito fortes, né. Vejo aí vocês também, né, visitando o médico, né, fazendo alguns exames a mais de rotina aí, e esse médico falando para vocês que vocês venceram, que vocês são vencedores e que o medo passou. Porém, eu vejo vocês ainda um pouquinho ressabiados em questão a isso, né, ressabiado aí de repente. Será que este médico está falando alguma coisa certa? Será que eu devo, de repente, buscar aí uma segunda opinião referente ao meu problema? E eu vejo que, gente, com tanta carta positiva aqui, o conselho que eu dou não precisa, pode acreditar, tá. É o final aí de um sofrimento de vocês, tá. Meus amores, novamente, né, eu tenho que falar para vocês que a maioria das cartas da saúde vieram aqui com a carta dos peixes, tá. Então, mês de maio é melhor vocês tomarem cuidado com frutos do mar, tá. Até quem não é alérgico, toma cuidado onde vocês comem, tá. Porque pode ser intoxicado, né. Então, é aquela coisa, né. A gente fala em intoxicação a frutos do mar, mas eu também gosto de falar em intoxicação com outros alimentos, tá. Porque o peixe é uma das bases que mais traz intoxicação. Também falo para vocês, capricornianos, darem uma olhada, né. A carta do cavaleiro fala de iniciativas, né. Então, fazer já o check-up, né. Eu sei que alguns de vocês aí, estou falando para o pessoal que não está fazendo nenhum tratamento, tá. Iniciar já o ano aqui, né. Já estamos quase no meio do ano, iniciar o ano, né. Fazendo aí o check-up, buscando aí vocês se aprofundar mais na saúde de vocês. Eu sei que vocês estão fortes, feito uma âncora, mas é bom buscar aí, né. Veja aí novos recomeços, eu vejo vocês tomando um susto, tá. Tendo alguns aí tomando um sushinho, tá. Mas tudo ficando bem, tá. Eu vejo aqui vocês com dúvida referente a algo, né, referente a saúde. Pode ser alguma notícia que vocês vão receber referente a saúde de vocês, que vai deixar vocês bastante em dúvida, tá. Alguma parceria, né, provavelmente aqui pode ser até um aumento na família, tá, de vocês, para as mulheres aí de Capricórnio. Um aumento na família, né, carta das alianças junto com a carta dos peixes, que é uma carta também de fertilidade. Meus amores, algumas pessoas passarão por aí, por uma tristeza muito grande perante ao encerramento de ciclo, né. Carta do caixão junto com a carta da cruz, me mostrando, né, esse encerramento aí, né. Então, é o momento, de repente, de vocês prepararem, né, para o sofrimento que pode acontecer na vida. Gente, é muito ruim falar isso no meio de uma tiragem, tá. Mas algum encerramento aí na vida de vocês, então, saibam, né, aceitar isso da melhor forma possível. E meus amores, assim, não precisa ser, tipo, totalmente morte, né, pode ser também, tá. Mas pode ser algum encerramento, né, na parte de vida, sendo algum reinício. Tipo, pode ser o encerramento de uma doença, que vocês vão renascer, pode ser o encerramento. Então, adapte, tá, de repente, porque não tem ninguém, sabe. Então, calma, tá, não coloque, eu só falei, assim, para vocês também se prepararem, tá, porque saiu no jogo. Mas eu almejo mais que seja a finalização de uma doença para vocês, tá. E o que mais me toca, por conta até mesmo da tiragem que a gente fez, tá. Também a gente vejo aqui vocês recebendo boas notícias com resultados de exames que vão chegar para vocês. E vocês, bem ancorados aí, provavelmente com o médico de vocês, né, alguém da sua confiança. Então, confia no médico, tá bom? Bora para a parte dos relacionamentos amorosos para o signo de Capricórnio. Vamos ver como é que vai estar o coraçãozinho dos capricornianos neste mês de maio. Lembrando que a fileira de cima é os comprometidos e a fileira de baixo, os solteiros. Então, bora lá? Vamos lá? Vida afetiva comprometidos signo de Capricórnio mês de maio. Área afetiva comprometidos signo de Capricórnio mês de maio. Área afetiva comprometidos signo de Capricórnio mês de maio. Vamos lá? Vamos ver como é que vai estar. Vamos. Nossa. Eu fui no banheiro. Beijei o cachorro. Tô com uma boca. Opa. O livro. Os livros. A morte. A cruz. Ai, liza. Caramba. Eu embaralei, embaralei, embaralei e saiu mais uma carta. Os peixes. Opa. E vida amorosa. Amorosa. Para os capricornianos solteiros para o mês de maio. Capricornianos mês de maio. Vida amorosa. Vida amorosa. Solteiros. O cigano. O ramalhete. A raposa. Olha alguém já de olho em vocês, hein, Capricórnio. O coração e a chave. Estão fechadinhos, né, Capricórnio? Alguém vai abrir esse coração, hein? Vamos lá. Começando para quem está no relacionamento sério, meus amores. Amores, eu vejo aí a finalização de um relacionamento de vocês, tá? Finalização de um relacionamento, tá? Vejo aí o relacionamento que está desgastado, né? É um relacionamento que tem muito sentimento, tá? Finalizou com a carta dos peixes, né? Mostrando muito sentimento. Ambos gostam muito de estar um perto do outro, né? Um do lado do outro. Mas eu vejo aí vocês, talvez, descobrindo alguma coisa, né? Carta do livro, descobrindo algo que vai colocar, né? No final esse relacionamento, né? Que vai causar aí muito sofrimento. Pode ser, gente, de repente, até isso na parte da saúde que vai afetar vocês, tá? A finalização de... E assim, né? Deu falar que para afetar um capricórnio na parte da saúde, esse relacionamento era de muita importância para vocês, né? Era uma pessoa que vocês confiavam muito, meus amores. Porque é a mesma energia, né? Carta da cruz juntamente com a carta do caixão, né? Então eu vejo aqui vocês muito com esse apego nessa pessoa e essa relação chegando a um término, né? Provavelmente muitos aqui não têm nem como falar. Então... Tá? Vocês descobrindo aqui um segredo, tá? Algo que estava escondido no oculto vai vir à tona e vai ter esse encerramento na relação de vocês, tá? A carta da cruz, ela traz o sofrimento, né? Algo que vai te pegar bastante, algo que vai machucar muito a relação de vocês. E assim, eu vejo que tem a possibilidade de um retorno até, tá? Pela carta das alianças e os peixes, eu vejo que tem a possibilidade de reatar esse relacionamento, tá? Vamos ver se tem demora para reatar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem demora? Não reata. Não reata. Carta da cruz, o corte. Não tem reata. Nossa, que saco. Tristeza. Complicadinho, tá? E vamos aqui para quem é solteiro, né? Eu vejo vocês muito racionais, né? Capricorniano, o capricorniano é um signo muito racional, né? Não é só os dois pés, né? Você colocar as mãos também fica fincado lá no chão e vocês ficam muito bem desse jeito. Mas eu vejo que tem alguém, né? Que está tocando o coração de vocês e essa pessoa também está olhando para vocês, meus amores. Carta da raposa. E eu estou sentindo que essa pessoa vai chegar aí para vocês e ela vai conseguir dominar esse coração. Ela vai conseguir abrir esse coraçãozinho que está fechado, tá? Então, meus amores, provavelmente alguns de vocês capricornianos aí, mês que vem, mês de junho, vocês vão estar na fileira de cima na parte dos relacionamentos, tá? Porque eu estou vendo aí que vocês estão muito racionais, sabe? Estão muito certos, né? Do que vocês querem e tal. Alguns até sabem que querem um relacionamento, mas estão com medo de abrir o coração e se machucar. Mas eu vejo vocês aí prestando bem atenção, a energia mudando e essa pessoa aí conseguindo abrir o coração, né? Vejo aí a abertura de um segredo, né? Algo vindo à tona. O término de uma relação, provavelmente seja uma traição que aconteceu, né? Trazendo alguma dor. Aí aqui já vem para o pessoalzinho que está conhecendo a nova pessoa, tá? O início de uma relação. E vocês aí, aquela coisa, né? Não se aprofundando onde vocês não sabem, né? É conhecendo, mas dando o foco necessário na parte disso daí, né? Tipo, calma, eu estou te conhecendo ainda. As coisas vão devagarinho, tá? E vamos aqui para a parte das amizades, Capricórnio. Como é que vai ser a área das amizades para os Capricornianos? A área das amizades para os Capricornianos. Área das amizades para os Capricornianos para este mês de maio. Área das amizades para o mês de Capricórnio. Para o mês de maio, para Capricórnio. Área das amizades para Capricórnio, mês de maio. Não vou aceitar nenhuma, tá? Ficando despreocupados. Vamos lá. Deixa eu até tentar embaralhar de outra forma, tá? Porque não está me ajudando esse baralho, né? Embaralhei errado. Ainda bem que eu vi antes. Pera aí, eu tenho que virar esse para cá para poder cair certo. Senão vai cair carta virar. Aí eu fiz exatamente isso, né? E virou tudo. Então, vamos lá. Amizades. Segundo de Capricórnio. Mês de maio. Vamos lá. O cão. Não adotou de nada. Virou mesmo. O cão. A serpente. O navio. Os lírios. E a cigana. A torre. As pedras. O jardim. Os caminhos. E a carta. Meus amores, parte da amizade de vocês. Eu vejo aqui. Nossa senhora. Muita gente. Nesse mês de maio tem muitas pessoas que vão trair os amigos, hein? Falsas amizades aqui perto de vocês. Chegando nos seus caminhos, tá? E vocês precisando prestar muito atenção nessas pessoas, tá? Aquela coisa. São pessoas muito sedutoras. Pessoas que sabem falar bem. Sabem se movimentar. Algumas são mulheres, tá? Algumas aí são do sexo feminino. E elas vêm aí, tipo, sabe? Tipo, falsidade mesmo, tá? Então, fique cuidado aí no mês de maio com amizades falsas, tá? E eu vejo vocês aí nesse mês de maio também, meus amores. Bem introspectivos, sabe? Mais fechados. Não querendo muito papo com ninguém, sabe? Não querendo sair de casa, sabe? Não querendo abrir os caminhos para outras pessoas. A comunicação vai ser muito, sabe, por telefone e tal. Sem muita comunicação com as pessoas. Apesar de vocês estarem com os caminhos abertos para vocês saírem. Eu não vejo vocês muito com a vontade, tá? Eu vejo vocês mais fechadinhos. Então, nesse mês de maio vocês vão estar muito introspectivos com as amizades. E a única amizade que vai chegar até você, ou vai voltar para a vida de vocês, tá? Alguma amizade que vai voltar falsa, ou vai chegar alguma amizade nova na vida de vocês que vai ser uma pessoa bem falsa, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa mentirosa, ardilosa, que vai querer tirar proveito de alguma coisa aí. Vai se mostrar uma pessoa muito encantadora, uma pessoa muito do espírito bom, mas toma cuidado que é uma pessoa ruim. Vejo aqui vocês conversando com algum amigo seu, tá? Uma falsidade no caminho. Uma chegada, né? Vocês aí, de repente, vão fazer alguma viagem, algum passeio, ou até mesmo algum passeio que pode te causar algum desequilíbrio. Ó, vocês aí não se sentindo seguros, né? Uma estabilidade na segurança e prestem atenção aí com as amizades, né? Prestem atenção aí com as pessoas que vocês vão conversar e a maneira com que vocês vão falar com as pessoas também, meus amores. É o momento de tomar cuidado com a comunicação, né? E bora aqui, bom, já, já acabei minha baralha inteira, então deixa eu agora aqui continuar. Bora aqui para a prosperidade, para o signo de Capricórnio. Vamos ver como é que vai estar vocês aí, neste mês aí, para vocês serem mais prósperos neste mês de Capricórnio, meus amores. Então, vamos lá. Como será o mês de Capricórnio, né? Como os Capricórnianos conseguirão ter um mês de maio mais próspero? Como os Capricórnianos conseguirão ter um mês de maio mais próspero? Como o Capricórniano conseguirá ter um mês de maio mais próspero? Vamos ver como é que vocês conseguirão ter um mês mais próspero. Vamos lá. E meus amores, para vocês terem um mês de maio mais próspero, é o momento de vocês tomarem cuidado com algumas das coisas que vocês fazem de maneira intempestiva, sabe? Muitas das vezes, alguns de vocês gostam, tipo, de se jogar, sabe? Tipo, ah, não vou ficar esperando, não, já que tem que ir, vou fazer, pronto, acabou. E é aquela coisa, né, meus amores? Aqui fala que, a princípio, né, dessa situação, vocês devem o quê? Ouvir muita intuição de vocês, tá? Ouvir a bússola que é o coração, para que vocês possam se guiar e ir até o lugar onde vocês querem. Mas pede para vocês prestarem muita atenção na clarificação disso, tá? Muitas das vezes, vocês veem só o que vocês querem ver e esquece de olhar o oculto. E isso movimenta-se uma energia, tipo, depois de vocês começarem a se culpar por terem feito a escolha e dar um desequilíbrio e tal. Então, para vocês terem o mês mais prósperos, tenham paciência. Salvo esperar o momento das coisas acontecerem, né? Eu vejo aqui que vocês precisam cortar também alguns pensamentos negativos seus e de algumas pessoas que te cercam, sabe? É o momento de você cortar pessoas faltas da vida de vocês, meus amores. Não é só uma pessoa falsa que está na sua vida. São várias pessoas falsas que estão na sua vida, Capricórnio. São muitas pessoas que querem te manipular, que querem dominar a sua vida. E de certa maneira, elas estão conseguindo. Tá? Por quê? Porque você está sendo dominado. Muitas vezes, você toma decisões precipitadas, estando completamente desequilibrado. Apenas pelo sentimento. Então, é o momento de você fazer esses cortes aí para vocês também buscarem. Tem muita energia negativa, tá? Muita energia negativa mesmo. E assim, por mais que doa a gente cortar pessoas da nossa vida, mas são pessoas que não acarretam em nada, tá? São pessoas que querem sim causar o desconforto na vida de vocês. De maneira inconsciente, de maneira inconsciente. Mas elas querem, tá? Então, eu vejo aqui, ó, meus amigos. Vocês numa estabilidade, uma desestabilização na sua vida pessoal. Vocês precisando encontrar isso aqui. Para vocês se equilibrarem, vocês precisam limpar o jardim de vocês. O que que vocês andam fazendo, Capricórnio, para que essas borboletas, elas venham por livre e espontânea vontade para o seu jardim? Você tem reclamado? Você tem feito as coisas que você gosta de fazer? Você está vivendo nos padrões que vocês querem? Eu acho que não. Porque o navio, ele mostra o quê? A desestabilização, né? O barco, ele não está estável, né? Ele está ali conforme o mar, né? Então, ele está ali indo conforme a correnteza, conforme a amarelinha do mar. Então, eu vejo que muitos de vocês, de repente, não estão fazendo o que vocês querem fazer, tá? E eu vejo aqui, ó, vocês até mesmo, tipo, com dúvida perante algumas pessoas, que vocês falam assim, essa pessoa, não é possível que essa pessoa seja tão legal, né? Que essa pessoa seja tão seduzente, né? E assim, é o momento de vocês cortarem. Gente, Capricorniano, quando vocês colocam o coração na frente da razão, dá caca. Tá? Então, é o momento de vocês começarem a ser mais racionais, tá? Vejo aqui, ó, alguém aparecendo no meio dos seus percursos, né? Que vocês precisam ir analisar. Analisar muito bem também, meus amores, os caminhos que vocês escolhem, tá? É aquela coisa que eu falei no início da jogada. Não é tomar as decisões indepistivas, tá? E, ó, é o momento de vocês prestarem atenção até dentro da casa de vocês. Porque, às vezes, a pessoa que tá aí querendo, que tá te causando essa desestabilização, tá bem escondida atrás de vocês, dentro da casa de vocês. Então, fiquem espertos. Tá bom, meus amores? Bora ver aqui. Eita, cartinha levantou aqui. Bora ver qual que vai ser a energia pra vocês no signo de Capricórnio. Qual a energia do mês para Capricornianos? Qual é a energia do mês para o signo de Capricórnio? Vamos lá. Qual a energia para o signo de Capricórnio para o mês de maio? Vamos lá. Qual que é a energia do mês para o signo de Capricórnio? E, meus amores, vem a carta do sucesso, né? E a carta do sucesso é lá falar pra gente não parar um minuto de correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, né? Da gente compreender que o sucesso é a gente estar por cima e por baixo, por muitas das vezes, da gente batalhar, né? Pelas pequenas coisinhas e pra gente se tornarem as grandes coisinhas. Então, o sucesso pra vocês nesse mês de maio é vocês fazerem o que vocês gostam de fazer, vocês trabalharem duro, vocês correrem atrás dos objetivos que vocês têm como mente, na mente de vocês. É o momento de vocês olharem assim e falar. Putz, Grilo, que nem tipo o Titanic, né? Eu sou o dono do mundo e simplesmente porque vocês conquistaram coisas pequenas na vida de vocês. pra cada um tem a sua valorização do que é importante. Então, não deixe com que pessoas menosprezem os sonhos de vocês e as conquistas de vocês, tá? E o sucesso, meus amores, é saber sair dos pequenos momentos, né? Dos momentos de dificuldade e ir, né? E saber cair também, né? Que eu falo que não se dá sempre pra estar aqui, né? Na crista da onda, tem momentos que a gente também desce. Então, o sucesso é saber estar em cima e também estar embaixo, tá bom, meus amores? E bora aqui pegar a ação para vocês, capricornianos. A ação que vai estar presente, né? Que vocês vão trabalhar neste mês de maio. Qual é a ação que vocês precisam trabalhar neste mês de maio? Capricornianos, dar limites. Algumas, foi aquela coisa, né? Tipo, já estava sabendo disso, né? Existem pessoas aí na sua vida, né? No seu âmbito que estão certamente querendo te manipular, querendo tomar conta da sua vida, querendo que você viva os padrões deles. Então, há um momento, certamente, meus amores, de vocês trabalharem isso, né? De vocês terem essa cabecinha aí e vocês saberem dar o limite. É aquela coisa, você vai chegar até aqui. Daqui pra cá sou eu. Daqui pra cá, quem toma as decisões, pra quem faz, se dá certo, se tá errado, é minha vida. Então, tá na hora de vocês pegarem, bater aí e falar assim, ô, pera, a vida é minha. Eu sei aonde eu quero chegar e eu vou chegar até onde eu quero. E você vai chegar até onde eu tô te dando o limite. O seu limite é esse. A pessoa pode brigar, apestranjar, não sei o quê, mas é importante que você limite as pessoas, que você limite coisas da sua vida pra que você não perca o controle delas, tá bom? E vamos aqui, meus amores, para a mensagem da espiritualidade para vocês, capricornianos, de fechamento da mesa do mês de vocês. Qual é a mensagem que a espiritualidade quer passar pra vocês, capricórnio? Vamos lá. Vamos lá. Coragem é fazer o que precisa ser feito. Não dê espaço para dúvidas. Igual capricórnio, né? Certo e conciso. Coragem é fazer o que precisa ser feito. Não dê espaço para as dúvidas. Quer fazer? Vá lá e faça. Sem medo de ser feliz. Lembrando, né? Quem manda na vida é vocês. Ninguém anda com seus sapatos. Ninguém sabe o quão difícil está sendo a sua vida, o quão fácil está sendo. Então, é o momento aí de você trabalhar isso. Capricornianos, é um mês de maio abençoado pra vocês. Se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like, tá? E até o mês que vem. Tchau, tchau.